Fala aí galera, beleza? Hoje vamos fazer pra vocês aqui um vídeo, um vídeozinho simples, né? Mas que muita gente aí, principalmente até que não participa do meio da pesca, aqui os bichinhos, sai pra lá rapaz, principalmente que não participa do meio da pesca, não sabe, né? Essa é a diferença. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês qual é a diferença entre o robalo. Pesa, que é esse aqui, e o robalo flecha. Muita gente não sabe. O pescador quando vai pescar, ele quer saber que ele pegou o robalo, né? É o robalo. Isso que importa, ah, eu quero pescar ou robalo? Mas a diferença, muitas das vezes não sabe. O peba, gente, está mostrando pra vocês. Está pegando logo os dois na mão. Opa, o peba. Esse aqui. Ele tem esse capuruto. Porém, nadadeiras, tudo isso aqui, existe apenas uma diferença que eu vou falar pra vocês já já. Esse é o peba. Ele tem esse capuruto alto. Agora vocês observam o flecha. Ele é como se fosse uma flecha mesmo. Comprido. Não tem capuruto. É reto. E muitos dizem também por aí, ah, o robalo flecha, ele tem essa risca preta, que é essa aqui que vocês estão observando. Não é só o flecha. O peba também tem a risca. Aqui o flecha, risquinha preta, e o peba também tem. Olha, porém é um pouco mais fraco. A diferença agora nas nadadeiras que eu observei. Só aqui embaixo. A do peba, ele é um pouco mais escurecido. Agora vejam o do flecha. Olha. Amarelinha. A nadadeira mais amarelada nas pontes. E agora a última diferença. Que eu observei e vou estar falando pra vocês. Vamos ver se dá pra segurar os dois aqui, vocês observarem. Saia pra lá, rapaz. A queixada deles. Vejam só. O peba que tá aqui na flecha. O queixo. A parte inferior. E a parte de baixo, né? É bem rentinho com a parte de cima da boca. Vocês observam. É bem rente. Já o flecha não. Olha como é a queixada dele inferior. É bem mais adiante, ó. Se vocês observarem aí. A queixada do roubar os flecha. É mais adiante do que a parte de cima. E o peba não. É bem rentinho. É bem pouquinho a frente. E o flecha bastante. Certo, gente? Essa é a diferença aí. E a diferença principal, né? Olha o peba. Tá em cima. Tem o capuruto. Veja o flecha. Ele é reto. Como se fosse uma flecha mesmo. Certo? Espero aí que se vocês gostaram desse vídeo simples aí. Explicativo. Se inscreva aí no canal. Já deixa o like. Já tá ajudando bastante aí. Deixa esse like aí, galera. Estoura o dedinho aí no like. Tá bom? E comenta aí. Deixa o comentário aí no vídeo aí. Se você, de repente, tem mais alguma dúvida. A respeito do roubá-lo. A gente pode estar respondendo aí no canal. Tá bom? Um forte abraço pra todos vocês aí. E que fiquemos todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí